Olá, meus anis náticos, tudo bem com vocês? Me desculpem a imagem, tá? Não tá muito legal, mas eu tenho que gravar vídeo, certo? Pra quem não sabe, eu fui roubada e na minha agonia eu acabei comprando um celular temporário e ele é uma droga pra gravar, então vai ter que ser assim mesmo. Vídeo de hoje, resenha desse kit do Dr. Ré da Bell Kit, que é esse kit aqui de Panthenol, vamos lá ver o nosso passo a passo. Vídeo de hoje, vamos lá. Vídeo de hoje, vocês viram aí que esse foi o passo a passo, tá? A gente me diz aqui embaixo como é que tá essa imagem aí, porque pra mim tá uma negação, tá? Esse foi o passo a passo pra vocês do nosso kit da Dr. Ré, Dr. Ré, aliás, Dr. Ré, não, Dr. Ré, da Bell Kit, que é o de Panthenol, certo? Que eu usei pra vocês em breve, vai estar à venda lá na nossa lojinha, tá? Que é este aqui, shampoo, condicionador e máscara de hidratação. Eu lavei meu cabelo com shampoo umas duas vezes, gostei muito do cheiro, lava super bem, ele é um condicionador leitoso, certo? Super cheiroso, aliás, um shampoo, esse é o shampoo, esse é o shampoo, super cheiroso, tá? Tô lavei meu cabelo com ele duas vezes e passei a máscara de hidratação, deixei ela agir no cabelo por mais ou menos uns 15 minutos. Ela é uma máscara meio amarelada, consistente, tá? E super cheirosa. Ela é daquelas máscaras que a gente adora, que é máscara desembaraçante, tá? Quando você tá passando no cabelo, você já tá sentindo, o cabelo tá super desembaraçado. Eu coloquei o meu cabelo pro lado, porque se vocês repararem, a pessoa tá suando que nem cuscuz, tá? Então tá difícil. Então eu lavei, deixei, passei mecha por mecha, como vocês viram aí, e deixei agir nos cabelos por 15 minutos. Enxaguei, tá? E condicionei com o próprio condicionador da linha. Eu quis testar a linha pra ver se o resultado é melhor. E ele também é um condicionador leitoso. A única coisa que eu não gostei desse condicionador, pelos que eu já estou acostumada a usar, que ele é muito líquido, tá? Ele não é aquele condicionador cremoso, mas em compensação, ele deixa o cabelo bem macio, bem cheiroso, tá? Gostei desse fato, só não gostei porque ele é um pouco líquido, tá? E o resultado, gente, foi esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. O cabelo tá bem brilhoso. Tá vendo? Sotinho. Eu vou ter que dar um corte nessas minhas pontas, porque vocês sabem, né? Enê, e quando você passa no cabelo todo, que você puxa pras pontas, ele acaba estragando as pontas. Mas até que essa hidratação melhorou mais um pouquinho o aspecto delas. Mas a compensação hidratou bastante o cabelo, tá? Esse kit de hidratação do Depantenol, ela entrou na minha etapa de hidratação, tá? Eu achei que ela deu uma hidratação maravilhosa nos fios, deu brilho, diminuiu os fios, diminuiu os fris. A pessoa tá zoada. Diminuiu os fris, certo? E ajudou bastante a alinhar os meus fios. Vocês sabem que eu deixo o cabelo secar ao natural. Dessa vez, eu deixei ele secar, quando ele tava mais seco do que úmido. Eu vim com minha escova rotativa, só porque eu vou sair pra dar uma modelada um pouquinho nas pontas. E botei na touca. E agora eu tirei, e o resultado é esse aqui. Cabelos bem hidratados, bem soltinhos, bem brilhosos, enorme! Que eu tô doida pra meter a tesoura, porque esse calor, gente, não é de Deus não, tá? Vamos falar um pouquinho dessa máscara capilar Depanthenol Ré, tá? É, Dexpanthenol, resultado profissional. Nova fórmula exclusiva enriquecida com Dexpanthenol. Proteção e hidratação. Doura Ré. Qualidade profissional. Eu vou tentar ler o que que eles falam aqui, porque... Vocês sabem, né? A pessoa é míope. E... É uma máscara de 300 gramas, tá? Lá na lojinha, ela vai lá na nossa lojinha, Nelly Bonita Cosméticos. Em breve, vai ter esse kit, tá? Aqui embaixo, na descrição. E eu tô passando, eu tô vendendo ele por 40 reais, tá? O kit completo. É... Shampoo, condicionador e hidratação. Em breve vai estar lá na nossa lojinha. E assim, ó. Deixa eu tentar ler aqui, né? Proporciona aos fios proteção contra... Proteção contra ponta bipartidas, hidratação e nutrição, maciez e brilho. A massa capilar Depanthenol Ré atua especialmente na regeneração dos fios, auxiliando na retenção de umidade, especialmente crescimento. Sua fórmula exclusiva ajuda a combater pontas bipartidas e aumenta a sedosidade dos fios. Realmente, eu senti isso. Eu senti que meu cabelo ficou mais sedoso, né? E... Com mais brilho e maciez, tá? Seu principal elemento é o Depanthenol, tem a propriedade de reparar danos... Essas letras me matam. Causados por processos químicos, tinturas permanentes e outros. Sem deixar um filme pesado sobre os cabelos. Assim, proporciona mais brilho, maciez, reconstrução e ultra hidratação. Então, modo de usar, você vai lavar o cabelo com xampus, você pode deixar agir aí de 3 minutos a 15 minutos nos seus fios, enxaguar, condicionar e finalizar como vocês desejarem, tá? Eu gostei muito do resultado que deu. Eu testei ele sozinho e testei também na aplicação junto com o Enê. Na aplicação junto com o Enê, eu achei que ele não deu tanto assim resultado, não. Eu achei mais o resultado que ele deu nas minhas pontas. Mas, ele sozinho, se eu fazer essa hidratação no dia que eu aplico o Enê, eu achei que o resultado foi bem melhor, tá? Gostei muito do kit Depanthenol aí, Doura Hair, tá? Da Bel Kit. Muito bom mesmo. E super indico aí a vocês esse kit. Então é isso aí, meus amores. Se gostaram de mais um vídeo, se inscreve no canal, tá? Dê seu like aí pra ajudar a pessoa, aperte o sininho pra receber notificação. Hoje eu tô azuada. Então, me perdoe se eu tô trocando as palavras, tá? Porque a pessoa, o calor deixa a pessoa azuada. É neste nível, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. E desculpa a imagem da câmera, porque eu tenho que me virar com esse J4 Core. Até comprar outro. Mês que vem. Se Deus quiser, a gente já pega outro celular. Porque esse aqui, meu amor, vai pra mão de minha mãe. Porque eu não tenho paciência com ele, mais não. E avisando que eu estou sem Instagram por tipo... Não sei. Não vou dizer assim por pouco tempo, né? Por quê? Porque este J4 Core, o Instagram não é compatível com ele. Então eu tô sem Insta, tá? Mas a gente vai se virando aí, gravando o vídeo assim mesmo. Então vamos lá. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.